O vento mudou, estou na deriva, um mar de incertezas a me cercar Já não suporto mais, o preço do meu corpo, a encamacidade de agir Já não suporto mais, o preço do meu corpo, enfim, o vento mudou Sinto a brisa, me trelaça, o vento aval, a me virar Chega a noite, que a insegurança, dessas ondas, a me testar Chega as vibrações, o movimento, o vento irá, me acalmar Mas as aves, me aproximam lento, a salto de montanhas, a me questionar Não há cidade vazia, são só os ventos, e ao fim, peço de que Não irei mais afundar, nessas ilusões, nesse tempo ríos Das dúvidas, a me atormentar Mas desde o molde, em nossos corações, declaramos Terra Fista 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 Estou de volta, terrorista Uma selva de pedras, pra me esperar Não sei se me verei Sou só um homem do mar Um homem do mar Mas esse modo que nossos corações declaramos Terra, vida Mas esse modo que nossos corações declaramos Terra, vida Terra, vida Terra, vida Terra, vida